Com certeza você ficou curioso para saber mais sobre o Instituto de Física da UFRN. Então agora nós vamos conversar com o Vice-Diretor do Instituto, o professor Rafael Chaves. Seja bem-vindo ao Por Dentro do Campus, professor. Boa tarde, obrigado pelo convite, um prazer estar apresentando o nosso Instituto para o resto da comunidade. Perfeito, e aí já vamos começar com a pergunta bem didática. Tem gente que ama a física e é fascinado e tem gente que tem muita dificuldade. Mas professor, vamos esclarecer para que ela serve e como é que ela está presente no nosso dia a dia. Bom, as perguntas mais simples são as que muitas vezes são as mais difíceis de serem respondidas. Mas sendo bem direto, a física está em praticamente tudo. Então assim, estima-se que mais da metade do produto interno bruto seja derivado hoje em dia de invenções tecnológicas que seriam possíveis sem a física. Então ela está presente na rede elétrica, está presente nos nossos computadores, está presente nas máquinas dos hospitais que salvam vidas todos os dias. Então é simplesmente impossível dissociar a nossa vida moderna da física. Então ela está realmente presente em todas as escalas. É extremamente importante. Então o que é a física? É um campo de pesquisa muito amplo, mas que busca entender de maneira muito fundamental a forma como a natureza funciona, como os seus componentes, os seus constituintes individuais, tais como prótons, elétrons, os átomos, as moléculas, elas se associam, enfim, interagem entre si para gerar toda a diversidade que a gente observa no mundo natural. E já trazendo aqui para o Instituto, quais as áreas de pesquisa na física são desenvolvidas aqui? O Instituto nasceu com uma missão e com uma vontade distinta de ser um departamento. Então o Instituto não é um departamento. Ele tem uma missão e valores que são distintos de um departamento. É importante dizer isso porque os dois têm uma missão que é complementar. Elas atuam em áreas de interesse comum, mas também em áreas de interesse complementar. Então, por exemplo, o nosso Instituto não tem alunos de graduação. Os nossos professores dão aula em diferentes departamentos e escolas aqui dentro da UFRN, mas dentro do nosso próprio Instituto a gente não tem graduação. Mesmo a pós-graduação, a gente está associado a diferentes pós-graduações, em particular a pós-graduação de Física, do departamento de Física, via os nossos professores, visitantes, mas o nosso foco, então, é em pesquisa. Então o nível de entrada, vamos dizer, no Instituto é o pós-doutoramento. Então a gente tem um programa de pós-doutorado muito forte, tem líderes de pesquisa em algumas áreas que eu vou citar, respondendo a sua pergunta. Então a nossa estrutura é um pouco diferente do que a gente está acostumado dentro da estrutura universitária. Então o foco do Instituto é em Física Teórica. E existem algumas razões para isso. E uma delas, que talvez seja uma relevante no nosso contexto atual, é o custo. Então, se você está falando de Física Experimental de Ponta, às vezes um único equipamento vai custar mais do que todo o nosso orçamento anual, mais do que esse prédio aqui. Então fazer Física Experimental de Ponta é possível, vários lugares no Brasil fazem isso, em particular aqui na UFRN também, mas é uma coisa que está numa escala, num custo muito maior. Então o Instituto nasceu com essa ideia de ser um hub, de ser um centro em que as pessoas pudessem se encontrar, do Brasil, do mundo, da América Latina, mas ao mesmo tempo que Ciência de Ponta fosse feita aqui. E Física Teórica é algo que a gente consegue fazer, a gente consegue estar na fronteira do conhecimento, competir internacionalmente, num nível muito alto, sem a necessidade de, às vezes, gastar todo o orçamento com um único experimento, com uma única máquina. Então dentro desse contexto da Física Teórica, são algumas áreas que a gente trabalha aqui. Essas áreas, elas são definidas, não pela gente, mas são definidas por um Conselho Acessor Internacional. Então esse comitê assessor, ele definiu que as áreas do Instituto é algo em constante mudança e que elas podem ser incluídas ou excluídas com o passar do tempo, mas hoje em dia são Física da Matéria Condensada, Matéria Quântica, sistemas fortemente correlacionados, algo que conversa muito com materiais, então, assim, entender as propriedades fundamentais de compostos, de materiais. Física Matemática e Física de Cordas, que é basicamente tentando entender ali os constituintes fundamentais da matéria, em particular, como unir duas grandes áreas da Física, de um lado a Teoria da Relatividade Geral, Gravitação, e do outro Física Quântica. Então é uma pergunta em aberto ainda, e que a gente aborda aqui no nosso Instituto. Uma outra área é a Astropartículas e Física da Matéria Escura. De novo, uma grande pergunta em aberto, algo que, enfim, é um mistério, a gente tenta resolver aqui. A minha área, que é Informação e Computação Quântica, que é a ideia de se usar sistemas microscópicos, os átomos, partículas de luz, para se processar a informação de uma forma mais eficiente. Até pouco tempo atrás, a gente tinha também a área de Física e Estatística e ondas gravitacionais. Os líderes de pesquisa não estão mais aqui no Instituto no momento, então foram duas áreas que, infelizmente, a gente não tem mais aqui. E a gente está implementando uma nova área agora, que é liderada pelo professor Klaus Capelli, que foi reitor da UFABC. Então ele está aqui no Instituto agora, como visitante, que é a área de educação. Em particular, educação moderna de Física, como preparar estudantes e professores do ensino médio, e como implementar, em larga escala, uma Olimpíada Brasileira de Física. E aí o senhor falou também sobre o programa de pós-graduação, mas existem outros programas aqui no Instituto. Que programas são esses? Como eles atuam? Sim, então, os nossos programas, eles tendem a cumprir essa missão de tornar o Instituto um hub, um hub de encontros regionais, nacionais, latino-americanos, mundiais. Então os programas são variados, não sei se vou lembrar de todos aqui, mas um programa que é muito forte é o de pós-doutoramento, ou seja, depois que você terminou o seu doutorado em áreas da Física ou áreas afins, você pode vir para cá para trabalhar dentro das áreas de pesquisa do Instituto ou até mesmo em áreas com relatos. Por quê? Porque esse programa de pós-doutorado interage muito fortemente com o programa de visitantes. Então o Instituto nasceu com esse DNA de certa forma de ser pequeno no número de pessoas que estão aqui de maneira permanente, mas tem um número muito grande de pesquisadores itinerantes. Então a gente tem um programa de visitantes ilustres que o foco são pesquisadores de renome internacional e que firmam um acordo com o Instituto de virem aqui ao menos uma vez por ano ao longo de três anos para visitas que podem ir desde uma semana até três meses, algumas até de tempo maior. Ou seja, essas pessoas de renome mundial que muitas vezes você não tem acesso nem estando lá fora, a gente tem acesso a eles aqui. Tem um programa de visitantes, também para visitantes brilhantes, mas que talvez não tenham esse renome todo. Então é um programa de visitantes mais usual. Um outro programa que foi muito bem sucedido é um programa de pós-doutoramento para professores brasileiros. Então muitas vezes, quando você se torna professor, você vai ter uma carga didática muito alta, vai ter uma carga administrativa, extensão. Então, particularmente, se você está longe de um grande centro, está em uma universidade do interior, infelizmente é muito comum que aquele professor que poderia ter um futuro brilhante na pesquisa acaba enterrado dentro dessas outras demandas que também são muito importantes. Então a gente fez esse programa de pós-doutoramento para professores brasileiros para financiar e trazer esses professores para dentro do instituto. Bom, qual outro programa que a gente tem? Tem um programa que a gente está tentando estabelecer agora, que é o programa de jovens talentos, que é algo que o Instituto Metrópole Digital já faz, que são aqueles jovens excepcionais que têm talentos extraordinários, muitas vezes pouco compreendidos, e que se bem, se forem bem assessorados, esses jovens, então, às vezes ali com 14, 15 anos, podem ter futuros brilhantes na academia, na ciência. Então o foco do IMD é em ciência da computação, que é o foco lá do Instituto deles. E em parceria com o IMD, a gente tem um programa agora focado na física, ou seja, jovens aí de 14, 15, enfim, pessoas jovens e com talentos extraordinários que podem vir agora para o Instituto para serem assessorados, para terem ali uma mentoria. Muito obrigada, professor, por sua participação aqui no Por Dentro do Campus. Foi uma conversa muito esclarecedora. Bom, eu que agradeço a oportunidade e convido aí toda a comunidade a nos conhecer, Instituto Internacional de Física, aqui no campus da UFRN.